No vídeo sobre as músicas dos anos 2000, teve muito cidadão comentando assim Na verdade, a música morreu já nos anos 90 E eu fico impressionado quando eu leio esse tipo de coisa Por que isso não passa de um monte de churumelas? Boa parte dessa galera que matou a música já nos anos 90 Na verdade, pensa assim Porque eles acham que só a música que eles gostam É que é o verdadeiro subgênero real É a única coisa pura e verdadeira No caso aqui do canal, por conta do meu histórico, o metal Mas o mundo não gira em torno do seu umbigo, amiguinho E a sua verdade não é absoluta Então vamos percorrer os saudosos anos 90 Que tiveram sim bons discos, bons movimentos musicais E boas músicas, bons artistas Temos começando mais um Caixa TV Quando os anos 80 acabaram, muitas bandas da dita New Wave entraram bem mal nos 9.0 Porém, o Duran Duran, que reinou na cena dos New Romantic Criou uma das melhores obras daquela nova era Ordinário World é de 93 Mas tem uma atmosfera feia da puta que te transporta maravilhosamente Para um passado que não era tão distante assim 9.1 foi também um ano bom para outra banda oitentista Out of Control, do R.E.M., criou pelo menos dois hits que são atemporais A Shiny Happy People Com a participação da belíssima Kate, do B-52 E óbvio, a radiofônica clássica Losing My Religion When Access também entrou cravado nos 90 com categoria Porque o X é um baita discão com músicas icônicas O mundo também ganhou um projeto ousado, mas grandioso Que para os fãs de Hard Rock foi um presente dos deuses A saga Use Your Illusion, do Guns, é um marco da época Falando em Hard, em 1990, você estava assistindo o Fantástico junto com seus véio E eis que apareceu o clipe da chicletuda More Than Words Extreme para o bom fã de Hard Rock é um oásis do subgênero E com certeza uma banda bem injustiçada pelas bandas DK Porque além do seu grande hit, existem várias outras músicas e discos bem legais Mas fora do rock e do pop rock, tinha o rap E que época de ouro Bãos tempos das coletâneas bala na agulha que relembravam os clássicos dos anos 80 e as novas dos 90 Em 93, o Cypress Hill lançou um dos seus melhores discos, o Black Sunday Com uma pegada obscura de som e de arte na capa Em 94, o Notorious também lançou o pesadíssimo Ready to Die Três anos depois, o Racionais lançou o Sobrevivendo no Inferno Que deu um baita gás para o cenário rap nacional E levou os antigos grupos ao mainstream E em 1999, o Eminem lançou o seu primeiro disco Já com alguns hits que iriam embalar os dois mil Os anos 90 também foram marcados pela popularização da MTV Então, a banda, além de fazer shows e lançar discos Tinha também que se preocupar em lançar uns clipão bem produzido E com uma pegada mais surreal Nisso, o grunge que muito doente mental diz por aí matou o rock Soube muito bem fazer O ser humano tende a culpar o outro por conta da sua mediocridade E culpar o grunge pela suposta morte do rock É coisa de headbanger retardado Desculpa a redundância O grunge nada mais foi que um movimento musical dentro de tantos outros no cenário rock Só isso Você acha que ele tirou os holofotes do metal É porque você sempre foi um telespectador mediano de mídia mainstream Mas como eu sei que tem muito trusão babaca Mais uma vez, desculpe a redundância Que acha que o metal morreu nos anos 90 Vai aqui alguns dos ótimos exemplos Que isso não passa de um discurso típico de um cinquentão babaca Com mentalidade de um moleque de 15 anos 90 foi a década de álbuns geniais e cultuados até hoje Arise Chaos AD e Roots do Sepultura São exemplos de como uma banda BR conseguiu mudar o curso do rock Ai, mas o Sepultura morreu no Morbid Visions Tá bom, outrozão arrombado Nos anos 90 também saiu o Vial do Cannibal Corpse Ai, mas eu só gosto de fazer com o Chris Barnes Beleza, o arrombado de coletinho Volta até 94 e você terá o The Bleeding Um puta disco técnico e brutal Mas bom para as novidades, bandas novas do gênero O Pantera mudou o curso da história E só lançou Classiqueira Pura Quando largou o Glam O timbre de guitarra e os riffs do saudoso Diamond Bag Fizeram muitos catarrentos comprarem guitarras E se tornarem guitarristas Fato Essa época também foi palco para misturas e projetos inovadores Rage Against The Machine com seu Rap Core E o bizarro alemão Rammstein Com sua mistura de guitarras e música eletrônica Ainda nessa pegada meio cyberpunk Com toques de metal Nasceu um dos caras mais controversos dos anos 90 O Mr. Marilyn Manson E teve também o Fate No More Que apesar de oitentista Também inovou a própria carreira com o Angel Dust de 1992 Mas é bom parar de falar de rock, metal e afins Porque isso atrai moscas Enfim Para além da Dance Music e do House A música eletrônica também teve muitas coisas alternativas Que você só via anos depois lá no Amp Na saudosa MTV Baita época para os DJs e afins Muita coisa foda nasceu nessa época Como o Chemical Brothers e o Daft Punk Além de coisa nova Alguns monstros consagrados do mundo eletrônico Ritaram músicas geniais como Underworld E a Born in Sleep Que entrou na trilha do Trey Spotting Outros clássicos dos anos 80 Também lançaram discos com forte influência eletrônica E renderam bons frutos nos 90 Como Depeche Mode e o Violator Puta que pariu Só esse disco já refuta qualquer boçal que eu dei aos anos 90 Na música pop, Anonis Morissette lançou seu Jagged Little Peel Que sozinho foi indicado a nove categorias do Grammy E venceu cinco delas Esse trampo da Alanis junta elementos do grunge Do rock alternativo e da música pop Sem soar clichê e pretencioso É um disco fora da corvo Os anos 90 também foi a época de bandas com front-womans Como o Garbage O Cardigans O No Doubt E claro, não podemos deixar de falar do Cranberries Outro diferencial daquela época Bandas e cantores com um toque alternativo Muitas bandas surgiram com essa pegada Que hoje muitos chamam de indie Mas a gente dizia que era rock de nerd mesmo lá naquela época E também de misturar esses novos elementos alternativos Com a nostalgia dos anos 80 Outro lance que os 90 fizeram Foi preparar o terreno para bandas que iriam explodir Só anos depois nos anos 2000 Como o caso do placebo E toda a cena pop punk Que dominou as trilhas sonoras dos besteiróis americanos rollywoodianos A ideia desse vídeo, como também aquele sobre os anos 2000 É adentrar em diferentes subgêneros da música E mostrar que coisas boas foram feitas sim E que a coisa não parou só nos anos 70 e 80 A música não para, ela muda E pode até ter sido descartada em algum momento ali Pela indústria cultural, pelo mainstream Mas continua viva, ativa Ainda no underground e no cenário independente Tem que saber pesquisar Agora, se você acha que o rock ou outro subgênero da música Morreu nos anos 90 Olha, me desculpa com todo o respeito Mas você é um idiota E não tem muita base para afirmar tal baboseira Antes de vocês fecharem esse vídeo Eu convido vocês a assistir esse outro vídeo Que está aqui embaixo do Depeche Mode Em que eu conto a história deles Foram citados aqui no vídeo E eles também são uma das bases aí da música eletrônica Tá bem legal esse vídeo É isso aí, até a próxima Um abraço